Vamos para a sequência aqui do nosso boletim, porque agora eu quero falar de um documentário que esse sim eu assisti na íntegra Nobody, que foi o documentário que foi feito em homenagem ao Silvio Santos aos 85 anos dele, esse documentário foi feito lá em 2015 pela equipe do SBT, a própria família se envolveu bastante e também a Leonor Correia, irmã do Faustão, é que dirigiu todo o documentário e ele foi apresentado pela Marília Gabriela o Silvio Santos tinha vetado esse documentário porque ele era uma homenagem específica a ele mas agora, por ocasião dos 40 anos do SBT, que estão sendo completados agora dia 19 de agosto, não é Nobody? portanto, daqui a 8 dias, no próximo boletim Red Gas, aniversário do SBT enfim, então por ocasião dessa data, o Silvio Santos resolveu permitir a exibição desse documentário que é verdadeiramente um presente da TV brasileira a gente vê ali uma viagem pela televisão brasileira porque ela passa também pelo Silvio Santos de uma forma ou de outra, um cara que começou lá no início da televisão, vendo rádio também e que foi desenvolvendo projetos e mais projetos até ter a sua própria emissora enfim, são várias as questões que vão aparecendo no decorrer do documentário que claro, começa com a história do Silvio lá no Rio de Janeiro o nascimento dele, a família, o início como camelô, aquele negócio que ele fazia no barco com alto-falantes enfim, todas essas características são abordadas ali mas a partir do momento que se começa a falar sobre o SBT e sobre o Silvio Santos gerindo a própria emissora é que a gente começa a revisitar grandes momentos da história de 40 anos do SBT e começa a ver esse personagem que é o Silvio Santos para a TV brasileira já há tantos anos há tanto tempo as pessoas no bar que falam ali no documentário tem uma certa unanimidade em dizer que o Silvio Santos é um cara meio paternal que acolhe muito todas as pessoas que trabalham ali junto e que tem uma visão que vai muito além de muita gente ali dentro do SBT acho que o SBT vive uma fase de marasmo na verdade são poucas produções inéditas há uma intenção ali de consolidar o Vem Pra Cá que vem crescendo em audiência, por exemplo, que é um programa novo um pouco fora dos moldes do que o SBT já fez e mantendo uma consolidação tem outras questões também que a gente pode abordar com relação ao SBT atual e a pena que é às vezes não ter um investimento tão grande como existia no passado de uma forma geral para alcançar grandes números, grandes índices de audiência embora continue quase sempre ali ficando com o segundo lugar e tudo mais mas o documentário de uma forma geral ele passeia por essa história do SBT por essa história do Silvio Santos e traz episódios incríveis, né? Outras visões, tem diversas participações de políticos de outras pessoas que fazem parte do SBT um recado muito especial, vários depoimentos especiais do nosso querido Gugu Liberato uma vez que esse documentário foi gravado em 2015 e falando nele a gente tem essa característica, tem aquela história clássica do Silvio e o Gugu indo para a Globo lá resolver o problema da contratação do Gugu lá em 88 e o outro lado da história também o Boni contando outros detalhes inéditos dessa história que é muito bacana é muito legal de ver como o Silvio Santos resolvia esses problemas o lado empresário e o lado artista como esses lados se alternavam e tudo mais então tem um... para quem gosta de televisão brasileira para quem gosta desse mundo da TV é um documentário para encher os olhos mesmo porque acho que traz diversos pontos da história da TV brasileira que são inesquecíveis incluindo esse último aqui que é Silvio Santos apresentando o programa de pijama no último domingo e no dia justamente em que foi ao ar esse documentário enfim, vale a pena está aqui no YouTube está no YouTube do programa Silvio Santos se você quiser conferir acho que... e se você gosta de televisão provavelmente por isso que está aqui me assistindo deve gostar desse documentário também